Uma nova refeição é servida a Leon, dessa vez lhe trouxeram uma bisteca ao molho de limão e laranja, temperado com ervas finas e um galho de alecrim. O Proto utiliza garfo e faca para cortar a carne suculenta, levando-a à boca e degustando com satisfação. Kim Jinsung não aparenta estar satisfeito com o fato de Leon ter recusado as comidas tradicionais da Coreia, enquanto Han Hari menciona que pelo menos ele está se alimentando, mesmo que seja de bisteca e com um vinho tinto envelhecido por 30 anos para compor a refeição. O Proto realmente possui gostos caros e refinados. Enquanto observam a cena, o chefe manda que a garota de cabelos ruivos vá falar com o Proto, ao passo que ela relutante diz não saber falar línguas antigas, entretanto Jinsung determina que ela é a mais indicada para a tarefa, visto que acredita que Leon possui interesse na garota. A deixando envergonhada, o homem relembra que o Proto havia elogiado na ocasião do primeiro encontro com eles, dizendo que ela era corajosa e por este motivo, ele não irá expulsar ela da sala. Hari se esgueira pela porta da sala de interrogatório, cuidadosamente ela chama por Leon, sem se esquecer do título real ostentado pelo Proto. Ela se sente nervosa e gotículas de suor se formam em seu rosto rubro de vergonha. A garota ruiva se desculpa por interromper a refeição. Leon a olha de canto de olho enquanto limpa seus lábios com uma toalha, ao mesmo tempo, pergunta se ela era aquela espadachim que viu no portal, então a pede para que se sente. A garota ruiva apresenta um semblante extremamente feliz com o convite, seus olhos brilham enquanto abre um largo sorriso. Se acomodando na cadeira e se ajeitando, Hari pergunta a Leon o que achou da carne, que responde em tom de superioridade, dizendo que não estava ruim, mas que pode sentir a sinceridade e delicadeza do chefe de cozinha. Leon prossegue, cruza seus braços e fechando os olhos, afirma que não está sendo duro com eles apenas pela comida simples, mas pelo fato do desleixo no tratamento com um rei. O prota menciona que o trato em relação à realeza de uma nação estrangeira deve ser feita de forma correta, e termina a frase questionando se este comportamento não estaria relacionado ao status de sua nação. Hari entra no mais profundo desespero e todo o seu brilho anteriormente visto desaparece completamente. O suor frio volta a se acumular em sua face, agora pálida. Então se desculpa com o prota pela falta de respeito e conhecimento. Leon a conforta dizendo que está tudo bem e a inquire sobre seu nome. Ela o responde, enquanto se inclina de vergonha na cadeira, dizendo que se chama Han Hari. O prota diz a ela que ouviu falar sobre o mundo terreno, com olhar firme, demonstrando enorme desprezo e ira, então pergunta a garota se aquelas criaturas abomináveis, referindo-se aos demônios, já tinham aparecido ali também. A caçadora ruiva que já se recuperou, responde que sim. Hari reflete que possui apenas uma missão agora, que é fazer com que o prota se junte à associação de caçadores, e não deixe o país, pois Leon é um recurso extremamente importante e forte no combate às calamidades que assolam a Coreia. A ruiva ainda nervosa, pede ao prota permissão para que o governo coreano possa cuidar das necessidades dele a partir de agora. Enquanto faz o convite a Leon, Hari pensa que o motivo por trás da guerra de inteligência do século XXI é a procura, e recrutamento de sobreviventes dos portais. Para o governo coreano, não importa o quanto tenham que gastar, desde que impeça a Leon de se juntar a outros países. Leon responde Hari, criando um momento de tensão, o prota diz que deverá ir ao campo de batalha, por ser um cavaleiro honrado, e que este é o justo dever da luta contra o mal. A garota com um grande sorriso e felicidade genuína se empolga e pergunta ao prota se ele irá se juntar à associação de caçadores do governo. Porém, Leon quebra completamente a expectativa da garota, gritando que por ser um rei, não poderá ser um soldado do exército de outra nação. Os olhos do regressado se entilam de ódio e diz que irá criar uma nova ordem de cavaleiros independentes naquele mundo. O que deixa Hari completamente atônita, conseguindo apenas acenar com a cabeça. A conversa havia sido registrada e estava sendo observada por Jinsou 1. Pouco tempo depois a garota ruiva se encontra com seu chefe em uma pequena antessala, e pergunta a ele o que superiores haviam dito sobre os planos do prota. O rapaz com um sorriso de canto de boca se escora em um armário, enquanto mantém as mãos no bolso, e responde que os superiores não poderão fazer nada, que devem apenas apoiar as exigências do prota, e que é ótimo que ele não tenha ido para outro país ou queira integrar uma das grandes guildas. Hari parece frustrada, e de cabeça baixa se lamenta pelo fato de uma associação filiada ao governo, ter que se curvar aos desejos de Leon. A caçadora entra em um estado de frenesi, enquanto seu espírito emana uma aura de fogo, e transbordando de ódio diz que os verdadeiros culpados são as grandes guildas, que ficam ostentando com riquezas e poder. Jinsou 1 fica espantado, mas aproveita o gancho para comentar sobre a guilda Fênix, porém é interrompido por um alarme que toca incessantemente. De imediato a sala começa a piscar em um tom muito forte de vermelho, deixando os presentes confusos. Rapidamente o rapaz saca seu celular e vê um alerta de quebra de masmorra nas planícies de Ronan. Jinsou 1 afirma que se houver uma quebra de masmorra, o elemento demoníaco contido do outro lado do portal irá contaminar toda aquela região agrária, paralisando assim a produção de alimentos. Então Haryu interrompe, retomando ao assunto anterior, perguntando se não é na guilda Fênix que o caçador Rankin S, Lee Onwan, é parte, e conclui dizendo que não teria como alguém deste nível não conseguir concluir um portal de nível laranja. Jinsou 1 pensa no caçador da Fênix, um homem ruivo com olhar sagaz e sorriso ardiloso, então diz a Haryu que os infelizes da Fênix não fizeram nada, pois possuem seus próprios planos. Sem perder tempo o chefe diz que devem partir logo para as planícies de Ronan, então grita proferindo xingamentos contra os membros da guilda Fênix. Do outro lado da porta, Leon ouvia toda a conversa e pensa que os agentes do governo parecem estar com problemas, refletindo sobre a possibilidade de o solo ficar infértil após a quebra de masmorra na localização do portal. O Prota ergue sua mão, e uma energia começa a emanar por ela, uma luz dourada em forma de fumaça circundam seus dedos, mão e antebraço. Nisso conclui que aquele mundo não tem ligação com a divindade. A aura dourada se intensifica, cobrindo todo o corpo de Leon e se espalhando pelo ambiente, então ele pergunta mentalmente você está bem demerara. Uma faísca se acende, descendo em forma de um relâmpago e um brilho revela um novo mundo, cujo uma catedral pálida no estilo arquitetônico gótico pode ser visualizada, suas muitas torres contrastam com a beleza do cenário. A mensagem de Leon chegou e foi recebida por uma bela garota loira, de pele alva e bochechas coradas, que se esconde sob um capuz e manto verdes. Já no local da quebra da masmorra, a plantação de trigo está em declínio, os grãos murcham e se tornam imprestáveis ao consumo, enquanto isto o portal para outro mundo cintila entre as matizes da cor laranja. Os caçadores do governo chegam, e de forma áspera questionam o que está acontecendo. O mestre da guilda fênix, Leon Van, está de pé ao lado de seus companheiros, ele traz uma tradicional ranfu cinza, coberta por um sobretudo branco com detalhes na gola e nas ombreiras em vermelho. Ele questiona se os inquiridores são da Associação Governamental de Caçadores, se virando reconhece o gerente-geral Kim Jinsou-un e a novata Han Hari-i, e os pergunta o porquê de estarem ali. Encarando o rosto do caçador da fênix, Jinsou-un, percebe que a intenção dele desde o começo foi deixar com que a masmorra se quebrasse propositalmente, e estão fazendo isso pois o estado não haviam aceitado a última exigência feita pela guilda. O gerente está completamente raivoso, mas não pode acusá-lo, enquanto Lee apenas sorri ironicamente. Em seus pensamentos, o gerente reflete que a guilda fênix tem feito pedidos para que seja isenta dos impostos pelos lucros dos portais, que ultimamente obtiveram muitos subprodutos, tais como cristais mágicos e materiais dos monstros, mas querem receber uma isenção do pagamento de impostos no valor de um trilhão. Segundo Jinsou-un, por se tratarem de uma grande guilda, a fênix já possuem benefícios demais e estão deixando um portal estourar apenas porque tiveram seus pedidos negados pelo governo sul-coreano. Um adendo pessoal, este humilde narrador acredita que as exigências feitas pela guilda fênix são bem plausíveis e deveriam ser aceitas, porém os meios que estão utilizando para conseguir isto são cruéis e extremamente errados. Caso vocês concordem comigo, ou mesmo discordem, vamos debater nos comentários. Hari já cansada da passividade de seu chefe, avança em direção a Lee, ordenando a ele que feche logo o portal, que naquele momento já se fazia uma semana que haviam sido designados para isto. Antes de terminar de falar, o caçador inescrupuloso a repreende, dizendo que já sabe, e completa afirmando que a autoridade pelo portal será entregue a outra guilda. Maldosamente, Lee responde que não poderá fazer nada, já que seus caçadores estão machucados, porém é óbvio pelo tom de sarcasmo e ironia em sua voz, que ele está mentindo, sobretudo pelas risadas de seus colegas ao fundo. Diz ainda que seria muito difícil fazer uma incursão com seus membros naquele estado. Por fim, relata que irão tentar fazer alguma coisa amanhã, entretanto não sabem o que irá acontecer com o portal. A garota ruiva novamente se irrita com a insolência e ganância do líder da Fênix, enquanto é segurada por seu chefe, perguntando a ele se não possui sequer um pingo de patriotismo. Ela ainda exclama dizendo que ele sabe bem o que irá acontecer se as planícies de Ronan forem infectadas. Mostrando seu lado mais vil, e com um olhar terrível e gargalhada demoníaca, Lee On-Van apenas diz que não se importa, deixando a garota sem reação. O líder da guilda zomba da garota, perguntando a ela o porquê de ser tão infantil, e que a vez em que se encontraram no projeto realizado no ano anterior, ele já havia dito que no atual estado do mundo, dinheiro e poder são a justiça. Antes que o discurso psicótico de Lee seja terminado, o prota surge de trás de todos, e diz que ele é muito superficial e antiquado. Ao vê-lo, Har-I chama por Leon, e logo se corrige acrescentando o título real, então com um ar de superioridade pede para que a mulher não cite mais o nome de um rei de forma tão leviana, e a adverte para que somente o chame pelo honorífico. Lee está surpresa em ver mais alguém ali, gritando pergunta quem é o prota, e diz que ele se parece com um ocidental. Novamente Leon o interrompe, desta vez mandando que lhe cale a boca, e em um tom ameaçador pergunta a ele como um rato ousava se dirigir ao rei. Neste momento o líder da fênix fica completamente descontrolado, seu ódio por Leon é tamanho que ao serrar os dentes as veias de seu rosto saltam para fora, marcando-o completamente. Em silêncio Lee pensa como ele poderia ter chamado um dos 20 caçadores ranking S, do mundo e mestre de uma das 10 melhores guildas de rato. Materializando chamas em sua mão e braço, Lee ameaça o prota, perguntando a ele se ele quer morrer, entretanto Leon se mantém calma, e lança um olhar mortífero ao líder da fênix. Harry extremamente tensa ordena que Lee pare imediatamente, e diz que Leon é um sobrevivente de outro mundo. Neste mesmo momento Lee questiona a informação com um olhar assustado e mudando de comportamento, se inclina num gesto de saudação para com o prota, e diz ter sido rude, e então se apresenta a ele. Lee continua dizendo que Leon deve ter vindo de um portal cinza, neste momento o prota novamente o corta, e diz que um rei não se repete, referindo-se ao momento em que mandou o figurante calar a boca. Deixando o caçador ranking S de lado, ele se volta a Dissou-1 e pergunta a ele o que está acontecendo no local, diz ainda que não conhece os detalhes por trás daquele portal e pede um resumo da situação. Esperançosamente Dissou-1 e Harry ficam com os olhos brilhando de tanta felicidade pois pensam que Leon está disposto a ajudar. A garota de cabelos ruivos informa que o que está acontecendo ali é uma quebra de masmorra, e quando isto acontece, além dos monstros poderem sair, o portal também emana partículas demoníacas que infectam a terra deixando estéreo. Enquanto caminham pela plantação em direção ao portal, Harry gesticulando prossegue na explicação dizendo que as planícies de Ronan são um dos mais importantes locais de cultivo da Coreia do Sul, por isto a situação é tão séria. Porém a energia demoníaca já está contaminando toda a terra. Leon pergunta à mulher qual seria a solução para aquele problema, ela diz que é necessário purificar a infecção e concluir a masmorra o mais rápido possível, pois é preciso se livrar dela permanentemente. O prota demonstra ter entendido a situação e pondera que uma terra infectada e a quebra da masmorra é de fato um problema. Com um olhar determinado, o prota pede para que o exército seja chamado, deixando Harry de boca aberta enquanto observa Leon. O rei de outro mundo diz ainda, que no dia seguinte, no momento em que o tempo limite para a incursão acabar, ele irá agir pessoalmente para acabar com os seres insignificantes que tentarão invadir aquele mundo. Harry alegremente pergunta a Leon se ele está falando sério, é nítido como ela está feliz em tê-lo ali. O prota afirma a ela que antes de fazer isto ele precisará de uma autorização para ajudar, pois um rei de uma nação estrangeira não poderá realizar nenhuma atividade militar como bem entender em um território que não governa. A ruiva fica chocada e ao mesmo tempo impressionada, e diz que está tudo bem. Leon mostra seu lado diplomático, falando que para tudo existem regras e procedimentos legítimos. O prota, em um tom mais severo, a questiona de como poderia se chamar de cavaleiro honrável quando não se cumpre as leis de uma nação. Então ordena que Harry se apresse e vá conseguir a autorização. Leon Van, que observava tudo aquilo está em choque com a personalidade de Leon, e pensa que aquele idiota, se referindo ao prota, é na verdade pior do que ele. O pedido é recebido pelo presidente, que naquele momento estava em um voo, porém rapidamente despacha a autorização para que Leon possa agir. Já à noite, Harry chama pelo prota, dizendo que as demais preparações que ele havia solicitado já haviam sido providenciadas. Então mostra a ele uma boneca de palha e pergunta como irão usar aquele objeto. De costas para ela e com um olhar de canto de olho, diz que a terra está infectada e que eles precisam purificá-la. A ruiva ainda fica sem entender e pergunta como irão fazer isto com uma mera boneca. Harry se recorda que Leon havia pedido por duas coisas mais, a primeira foi uma boneca de palha, e a segunda foi que a boneca em questão fosse feita por uma mulher que já tenha dado à luz. Em uma tenda, estão reunidas dezenas de mulheres, todas elas haviam confeccionado uma boneca de palha de acordo com suas habilidades. Leon as reúne e pede para que elas mostrem as bonecas que foram feitas, e uma fila em sua frente se forma. O prota toma uma boneca por vez em suas mãos, a primeira a ser avaliada possuía um design simples e rudimentar. A mulher que a fez está envergonhada, porém Leon não se importa e destrói o objeto dizendo que aquilo não pode sequer ser chamado de boneca. A segunda se parece com um frango e é arremessada pelo prota, que diz ser um fracasso, a terceira é cabeçuda e tão grotesca quanto as anteriores, e assim as avaliações seguiram noite adentro, recebendo e destruindo as bonecas mal feitas. Até que por fim na 89ª mulher apresentar seu trabalho ao prota, uma idosa já cansada pelo tempo, ele finalmente encontrou o que procurava. A senhora lhe entregou uma boneca extraordinária, feita de palha, porém com pele de pano bem costurada, roupas impecáveis, rosto singelo e cabelos compridos. O prota se ajoelha e pega na mão da doce senhora, e pergunta a ela, quantas crianças ela já tinha dado à luz e ela prontamente responde que há 12 filhos. Leon a agradece, e diz que em circunstâncias diferentes enviaria a ela pessoalmente cavaleiros com medalhas e presentes, porém não pode fazê-lo agora, e pede perdão por isso. A senhora se sente extremamente orgulhosa de sua criação. No dia seguinte, bem pelo início da manhã, Leon carrega consigo a boneca pelo campo devastado, então se ajoelha e a deposita em um pequeno altar de madeira no meio da plantação, e ao lado do item há apenas um castiçal de vela única. Com sua mão direita, Leon invoca um círculo mágico que funciona como uma espécie de bracelete espiritual, então um pequeno portal se abre, e de lá Leon retira o santo graal, um cálice dourado com finos ornamentos e cravejado com pedras preciosas da cor azul. Leon o toma em suas mãos, e começa uma espécie de ritual. Os membros da guilda Fênix que ainda não haviam se retirado do local ficam boquiabertos ao presenciarem um inventário dimensional do Prota. Entoando uma oração Leon diz. Mãe desta terra fértil, o povo desta terra está lhe oferecendo a boneca da colheita, por favor, receba. Ao concluir a prece inicial, uma luz emana de dentro do cálice em direção ao céu, o santo graal então começa a se encher de água magicamente. Hari comovida com a situação observa enquanto pensa nos poderes de Leon. O sol está começando a surgir no céu, marcando a alvorada avermelhada, enquanto isto o santo graal transborda de água benta. Leon de olhos fechados prossegue rezando para a divindade. Um novo dia está esperando para começar, entretanto, o sol que surge será um começo especial para aquele mundo. A água que estava transbordando do cálice flui em direção à boneca, então ela se levanta sozinha, como se tivesse ganhado vida, e se dirige a Leon chamando-o de minha criança. O Prota que está prostrado em um gesto de reverência, saúda a grande mãe terra, a querida Demerara, deusa da vida e da fertilidade. A boneca que agora encarna o espírito e desejo da deusa está de pé ao lado do cálice santo. E assim uma divindade desceu sobre aquela terra.